O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que partiu do líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, o pedido para cancelar a reunião com as lideranças. Fernando Haddad reforçou ainda que ele não pediu o cancelamento e que o encontro junto do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, com líderes do Senado foi mantido. Fernando Haddad também destacou que está tudo bem em relação aos recados do presidente da Câmara, Artulira, ao governo Lula. As CNN Fontes relataram que líderes cancelaram o encontro porque não se sentiam confortáveis em participar da reunião sem Artulira. Aliados, Artulira disse que não pretende mais escalar a crise com o governo. No entanto, ele ainda aguarda um encontro com o presidente Lula, que tem demonstrado maior proximidade com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos ao debate. Caio, o embate com o Artulira prejudica a agenda do presidente Lula no Congresso? Olá, Leandro. Olá, doutor Vitor. Saudações à nossa audiência. Eu creio que não. Eu acho que toda essa rusga não passa de uma performance teatral do senhor Artulira que, convenhamos, reclama de barriga muito cheia. E por que eu digo isso? Parafraseando aí o presidente da República, nunca antes na história desse país o orçamento público teve tanta participação do Congresso Nacional. Aliás, estatisticamente, o número de projetos, sejam eles vetados da parte do Executivo ou de iniciativa do próprio Legislativo, vem subindo ao longo dos últimos anos. Então, o que nós vemos é um Congresso cada vez mais controlador em relação aos rumos da nação e ir mordendo um NACO cada vez maior do orçamento público. Nesse sentido, tem um estudo do Instituto Milênio, que foi elaborado pelo professor Marcos Mendes, lá do INSPER, que mostra o nosso Legislativo como aquele com maior controle sobre o orçamento federal entre as 30 nações da OCDE. Então, a gente vê que existe aí, obviamente, um desbalanço no que a gente chamaria de independência e harmonia entre os poderes. E o principal responsável, vamos dizer assim, a rubrica principal, é a questão das emendas parlamentares. Então, vamos retomar, quando a gente fala 2021, o número se repetiu em 2022, a gente estava falando aí de 35 bilhões de reais em emendas, certo? Agora, passa para o primeiro ano do governo Lula, manchete aqui da CNN, governo Lula mais que dobrou o empenho de emendas parlamentares na comparação com o último ano do governo Bolsonaro. Da mesma forma, aquelas emendas PIX, cuja verba vai direto para o ente federativo, diretamente para o município, onde você muda o órgão responsável de controle, daí a crítica no sentido de que isso é um tremendo impeditivo ao combate à corrupção, ela tem um incremento aí de 530%. Ela vai aí de um bilhão e meio para mais de oito bilhões de reais. Então, o governo Lula está, sim, fazendo a sua parte no sentido de contemplar os interesses dos parlamentares, especialmente os interesses dos parlamentares a serviço de agendas eleitorais nos municípios. Essas emendas parlamentares têm o condão de influenciar, inclusive quebrando a isonomia eleitoral, dos pleitos municipais. A gente não pode varrer esse problema para debaixo do tapete. Portanto, eu acho que as falas do senhor Arthur Lira, eu acho que o debate de hoje é uma repercussão do que ele colocou. Eu queria frisar, ele diz o seguinte, quanto mais intervenções o Congresso Nacional fizer no orçamento, tenham certeza, mais o Brasil esquecido será ouvido. Isso simplesmente não é verdade. A gente não está falando do interesse dos vulneráveis, esse tipo de coisa, não. Essencialmente, a gente está falando dos interesses dos parlamentares, alimentando com o orçamento público não fiscalizado, principalmente, as suas bases eleitorais e as bases dos seus prefeitos. Então, a gente está numa situação que se chama de presidencialismo de coalizão, que é o loteamento do Poder Executivo e do orçamento federal para o Poder Legislativo. Aí, conforme denunciado pela Transparência Internacional, também o Judiciário de coalizão e agora, eu acho que nós estamos caminhando para o federalismo de coalizão. E daí também a estratégia do PT de abandono dos pleitos municipais. Por quê? Não faz a menor diferença eleger os prefeitos se, com a reforma tributária, esses entes federativos perdem autonomia sobre o orçamento e cada vez mais eles ficam dependentes do governo central e dos seus respectivos parlamentares, que acompanham o governo a depender do quanto o governo de turno abre os cofres. Então, o sistema brasileiro está funcionando cada vez mais azeitado, na falta de uma expressão melhor. Vitor, mesmo questionamento, esse embate atrapalha os planos do governo? Obrigado pela presença. Olá, Leandro. Olá, Caio. Olá, nossos telespectadores. Uma alegria estar aqui com vocês. É natural que tenha discordância num ambiente de diálogo, de debate, considerando que o Congresso Nacional é composto por 513 deputados, em 23 partidos. E esse diálogo precisa acontecer naturalmente, de maneira fluida, com o Executivo. O único regime que não comporta divergência, que não comporta as diferenças é a ditadura militar. Certamente, se estivesse numa ditadura, não haveria nenhuma discussão, nenhuma divergência entre legislativo e executivo. O que o governo federal tem buscado, o que o Executivo tem buscado sob a condição do presidente Lula, é superar uma cultura que foi criada no último governo, no governo Bolsonaro, de conceder, de delegar, na verdade, ao Poder Legislativo, prerrogativas que naturalmente são do Poder Executivo. Nós tivemos a maneira de construir a governabilidade em que o governo Bolsonaro construiu isso, é inédita no Brasil. Desde 89, nós nunca tivemos um Executivo fragilizado que delegou tanta autonomia, tanto poder ao Poder Legislativo. E aqui é importante registrar que o Poder Legislativo é fundamental, é essencial para a fiscalização dos poderes, para a elaboração de projetos de lei e também para a destinação de emendas e de verbas. Os parlamentares foram eleitos, assim como o presidente da República, por voto popular e há que se respeitar esse voto e a soberania do povo brasileiro. Mas também a gente não pode desconsiderar o que está previsto na Constituição, que é a delegação ao Poder Executivo de planejar, de orientar o desenvolvimento do país. Os parlamentares têm uma sensibilidade e um conhecimento muito específico, muito qualificado sobre as regiões, sobre determinadas localidades. Mas nós sabemos também que há projetos como a transposição do Rio São Francisco, como as causas ambientais que demandam investimento para o Brasil estar atualizado nesta agenda. São projetos, portanto, que extrapolam determinado município, determinado estado. E aí é importante que tenha o governo federal uma visão global para que faça os investimentos adequados para impulsionar o desenvolvimento do país. Então há que se construir uma alternativa que ainda não está dada. O governo Lula herdou do governo Bolsonaro uma herança e uma cultura que eu julgo prejudicial para o exercício da democracia. Nós tivemos, de 2019 até 2022, 119 bilhões destinados ao Congresso Nacional, à Câmara, e comparando com os quatro anos anteriores, 33 bilhões. Ou seja, o aumento de relevância de poder e de emendas que foi destinado à Câmara é muito grande. E, naturalmente, os deputados têm os seus desejos para realizar, para executar políticas públicas, considerando esse histórico. Então, agora, o que o governo federal vem tentando, o que o Poder Executivo vem tentando, é construir uma nova fórmula em harmonia com o Congresso. E isso vem acontecendo de maneira exitosa. Basta a gente considerar todas as aprovações que aconteceram no primeiro semestre. E aqui, acho que é importante registrar uma delas, que é uma demanda histórica, que foi a reforma tributária, uma reforma que muitos governos anunciaram, disseram que fariam e não fizeram. E o governo Lula, de maneira exitosa, de maneira articulada, conduzido pelo ministro Fernando Haddad, pelo ministro Alexandre Padilha, construiu, soube lidar com as diferenças, o que é salutar numa democracia, e aprovou uma reforma que a população brasileira ansiava por décadas. Então, esta construção, ela é permanente. Então, essa relação, vez ou outra, a imprensa noticia, olha, a relação entre Executivo e Legislativo está em harmonia. Na semana seguinte, acontece uma divergência. E aí, aqui cumpre ressaltar que grande parte desta bancada, desse setor na Câmara, que hoje solicita, que hoje demanda, na verdade, reivindica essas emendas, uma vez que as emendas foram, as emendas que agora são as emendas de comissões, essa bancada foi eleita no palanque do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a dificuldade que o Executivo tem é de lidar com setores que pensam diferente com setores que têm as suas divergências. Então, é natural que, vez ou outra, tenha divergências e desentendimentos. O que não pode se perder de vista é a capacidade de diálogo do Executivo com o Legislativo para priorizar projetos que são de relevância nacional. Caio, concorda com os argumentos do Vitor? Não. O que enfraquece o presidencialismo é justamente o presidencialismo de coalizão, que, na verdade, é um termo, vamos dizer assim, eufemístico para falar do velho Tomaladacá. E o governo que criou a cultura do Tomaladacá não foi a gestão anterior. Foi o governo Lula. Primeiro, por meio do Mensalão, que consistia na compra espúria de votos com dinheiro de corrupção do Poder Legislativo, em sequência com o Petrolão, que desequilibrava o processo eleitoral por meio do financiamento ilegal de campanhas milionárias. Então, vamos lembrar como que o sistema se adaptou. Bom, ele trocou o Mensalão por emendas discricionárias, essa é a moeda de troca agora, e ele resolveu o problema de financiamento de campanha com o fundo bilionário, que salta de um para dois, agora para cinco bilhões de reais de dinheiro público para financiar campanhas. Vamos lembrar o que disse o senhor Lula da Silva em agosto de 2022. Orçamento secreto, ou seja, as emendas do relator, é a fonte do maior esquema de corrupção da história do país. Ato contínuo, o STF, limita o uso dessa emenda e acaba com a distribuição dos recursos entre parlamentares. Aí, o que nós imaginávamos do governo Lula? Que ele fosse romper com essa cultura. Não, ele levou ela para patamares nunca antes imaginados. Eu repito para o telespectador a manchete desta casa. Governo Lula mais que dobrou empenho de emendas parlamentares na comparação com o último ano de Bolsonaro. Não apenas isso. Folha de São Paulo. Lula cria regra para empurrar ao Congresso suspeitas de corrupção com verba federal turbinada. Arranjo de Lula para dar dinheiro ao Congresso dribla STF ao simular emendas. Então, o que acontece? Se em 2022 nós estávamos falando de 35 bilhões com aproximadamente 11 bilhões de emendas discricionárias, em 2023, esse 35 salta para 46 bilhões. Mais uma sobra de 9,8 bilhões herdados pelos ministérios após a decisão do STF. Então, aqui, isso é a apuração da CNN. Em 2022, foram pagos 11 bilhões em emendas do orçamento secreto. No governo Lula, já sob o guarda-chuva dos ministérios, esse valor caiu para 5,3 bilhões. Mas, como eu disse anteriormente, aqui em manchete da Gazeta do Povo, repasses de emenda PIX crescem 530% em 2023 e podem interferir em eleições municipais. Elas saltam de 1,5 bilhão para 8 bilhões. Então, quando você vê a soma, aquilo que o governo Lula denunciava, que o próprio Lula denunciava como o maior esquema de corrupção, ele não só manteve, como ele ampliou sob outra denominação. Agora não é mais emenda do relator, são essas transferências especiais. E como que a reportagem aqui da Gazeta as qualifica? Sem necessidade de especificação de destino ou convênio com programas e projetos dos ministérios, os repasses chegam diretamente às prefeituras, isentos de mecanismos de fiscalização para o emprego dos recursos. Por quê? Você vai mudar a competência de controle. Você sai do órgão federal, você vai para o órgão local e isso acaba sendo perdido. Não contente com esse aumento em 2023, o que propõe na persa orçamentária o governo federal. 53 bilhões em emendas parlamentares. Para ser justo, ele fez um veto de 5 bilhões, que provavelmente vai ser derrubado. Agora, o que é importante? Na parte das emendas discricionárias, as emendas temáticas, as emendas de comissão, o orçamento vem turbinado em 16 bilhões. Em 2023, o valor era de 6,9. Então, a gente está falando de um aumento de quase 10 bilhões de moeda de troca na mão do governo para fazer justamente o que ele denunciava. Naquela lógica do xingue-os do que você é, acúse-os do que você faz. E não só isso, o Executivo não vetou um aumento substantivo nas emendas parlamentares individuais. Para vocês terem uma ideia, são 25 bilhões. Então, se a gente pega esses 25 bilhões e divide por 594 parlamentares, cada parlamentar tem 42 milhões de reais por ano para destinar para as suas respectivas bases eleitorais. Agora, me fala como a gente vai ter um processo eleitoral justo de um candidato novato competindo com um candidato em reeleição que vai ter aí, no mínimo, no mínimo, 150 milhões de reais durante, 160 milhões de reais durante a sua legislatura para ir cativando aí o seu eleitorado. É muito difícil, o sistema é muito desequilibrado e não à toa, mesmo o brasileiro sendo um povo que repudia isso estatisticamente, o parlamento e também os partidos políticos, reelege 6 em cada 10 deputados. Vitor, concorda com os argumentos do Caio? Olha, discordo por um fato político e histórico no Brasil. O governo do ex-presidente Bolsonaro, ele inaugurou, ele inovou num mecanismo de construir maioria na Câmara, no Senado, utilizando de um instrumento chamado orçamento secreto. Orçamento secreto foi a possibilidade do Poder Executivo delegar ao Legislativo para que ele fizesse as indicações das emendas sem que ninguém tivesse o acompanhamento disso. de modo que o controle externo, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, não pudesse acompanhar. Foi assim que se construiu essa cultura de delegar ao Poder Legislativo prerrogativas que, historicamente, de 1989 até 2018, 2019, eram construídas de outras formas. Dialogando com os partidos, compartilhando ministérios, discutindo em cima de políticas públicas. Mas o governo do ex-presidente Bolsonaro, com a finalidade de construir maioria, delegou. Então, de modo que, de 2019 a 2022, um expediente que não existia, passou a existir e de maneira extremamente desproporcional, ao meu ver. É importante, sim, que a Câmara, o Senado, possam fazer as suas indicações, possam participar da construção do orçamento, isso acontece. Agora, a capacidade de indutor, a capacidade de analisar, de olhar para o horizonte e, muitas vezes, priorizar projetos que extrapolam limites regionais, limites territoriais, é a do Poder Executivo. Então, agora, o que o governo federal, na condução do presidente Lula, vem enfrentando, é uma cultura que será muito difícil de se alterar. Porque aqueles que já se acostumaram com esse expediente, de receber emendas para poder destinar aos seus redutos eleitorais, aos seus territórios, certamente já fizeram os seus compromissos, já têm as suas prioridades, já se comprometeu com a população. Então, a desconstrução dessa prática, ela demanda tempo e diálogo. Felizmente, nós temos assistido que, com muito diálogo, com muito esforço, há uma harmonia entre os poderes. De modo que, medidas importantes foram aprovadas no primeiro semestre. Vale lembrar que o governo do presidente Lula foi eleito com uma frente ampla. mas, mesmo essa frente ampla, ela tem minoria na Câmara Federal. Cerca de 130, 140 deputados federais. Ou seja, precisa ter uma capacidade de diálogo muito grande para conseguir convencer os demais deputados a aprovarem os seus projetos. Já aqueles parlamentares que reivindicam as emendas, que reivindicam projetos para que possam votar favorável ao governo, foram eleitos junto com o ex-presidente Bolsonaro. O que faz com que o desafio do governo federal, do presidente Lula, seja ainda maior. Se nós tivéssemos um congresso de centro-esquerda, a realidade seria outra. Nós temos um congresso pulverizado, com 513 parlamentares, 23 partidos, que demanda muito diálogo. O que nós estamos aqui debatendo, como plano de fundo, é o presidencialismo e a capacidade de construir maiorias. E me parece que, para a gente sair, Caio, dessas discordâncias pontuais, necessitaria de uma mudança estrutural, de uma reforma política capaz de reduzir o número de partidos, redistribuir a forma do sufrágio, considerando os territórios, uma aproximação dos projetos, para que a gente pudesse ter uma sintonia mais afinada entre poder executivo e legislativo. E aí E aí E aí E aí